Cristina Ferreira está neste momento a celebrar entre amigos o seu 43º aniversário, que completou na passada quarta-feira, 9 de setembro. A apresentadora, e agora também acionista da TVI, reuniu os amigos mais próximos para um jantar de luxo que está a decorrer em Lisboa. Entre os amigos presentes no evento está Ruben Rua, que já tinha passado férias num iate com a nova patroa, da TVI. O manequim partilhou ao final do dia uma fotografia onde surge, com Cristina Ferreira, e na legenda da publicação escreveu, a celebrar o momento. A vida, o registro está a dar que falar, e entre os seguidores de Ruben Rua não faltaram elogios mas também alguns, recados, é pasta a mais que na hora de assumirem e viverem de uma vez por todas essa intensa cumplicidade, e não só que vos une. Os olhares não mentem, o amor é maravilhoso e algo para ser vívido e sentido quem não gosta que meta à borda do prato. Felicidades coração vermelho ao casalinho sensação, pode ler-se, há claramente aqui coisa sou a única achar, se assim for, amo, ou, acho, que ainda não vos disse hoje que gosto muito, gosto muito mas mesmo muito de vos ver, são apenas alguns exemplos. E aí E aí